Coração Sensação, revir e deixar tudo fora do lugar Aflição, se você não está aqui pra me fazer feliz Conclusão, eu já entendi aquilo que meu coração me diz Impossível, o nosso amor agora é impossível Deixou de ser um sonho irresistível São tantas coisas que não dá pra superar Impossível, eu fico achando tudo impossível Mas quem sabe um dia seja incrível E a gente possa finalmente se amar Se amar Coração, não perde um só momento pra se apaixonar Que sensação, revir e deixar tudo fora do lugar Aflição, se você não está aqui pra me fazer feliz Confusão, eu já entendi aquilo que meu coração me diz Impossível, o nosso amor agora é impossível Deixou de ser um sonho irresistível São tantas coisas que não dá pra superar Impossível, o nosso amor agora é impossível Deixou de ser um sonho irresistível São tantas coisas que não dá pra superar Impossível, eu fico achando tudo impossível Mas quem sabe um dia seja incrível E a gente possa finalmente se amar Se amar